O carro partiu ao meio. As partes do veículo e os pertences dos ocupantes se espalharam pela avenida Dr. Francisco Mesquita, zona leste de São Paulo. Eram por volta das 5h30 da manhã, quando o motorista perdeu controle da direção. A lateral do carro atingiu em cheio este poste e o veículo pegou fogo. O condutor foi lançado a 15 metros de distância. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O que estava no banco do passageiro de 19 anos ficou preso e morreu carbonizado. Da Atena, os peritos vieram até o local, aqui na zona leste de São Paulo. De acordo com uma análise preliminar, não vai ser possível constatar a velocidade do veículo no momento da batida. Mas a polícia não tem dúvidas de que estava acima da permitida. Os policiais vão analisar imagens de câmeras de segurança que monitoram a avenida para verificar se o veículo participava de um racha, de acordo com relatos informais de testemunhas que chegaram até os investigadores. O caso foi registrado nessa delegacia, na zona leste da capital. Pela manhã, técnicos da empresa responsável pelo fornecimento de energia em São Paulo trocaram o poste danificado. IPMs reforçaram a segurança no local até a retirada das partes do carro.